Aqui é a casa do povo do estado do Ceará, homenageia o município de Maracanãú, o município que está com 40 anos de emancipação, já é a segunda economia do estado do Ceará, um povo trabalhador, ordeiro, estudioso e cristão. De forma que eu estou aqui como prefeito com muita honra, esta casa eu trabalhei lá há 4 anos seguidos aqui e é uma honra receber a homenagem de Maracanãú na casa do povo, pela mensagem, pelo projeto de lei do nosso ex-prefeito, firme com a moça. Um momento de alegria, 40 anos de emancipação política do município, grande. Eu digo não só da sua parte territorial, porque ele é um município pequeno, territorial, mas ele é grande do seu apoge, das pessoas que vivem no município de Maracanãú, da garra, da fibra, de luta, de pessoas que querem o melhor. E isso eu posso falar desde o primeiro seu gestor, o Amidrutra, que infelizmente foi assassinado, mas nós tivemos vários prefeitos, prefeitos empreendedores, aí eu não posso deixar de falar do grande Roberto Pessoa, atual prefeito, firme com a moça, que deu continuidade ao seu trabalho. E hoje estamos aqui exatamente para contar a história do município, contar um pouco da história, e ainda temos muito de fazer pelo município de Maracanãú. Então o Maracanãú ainda vai estar escrevendo a sua história, sua história na educação, no empreendedorismo, na geração de emprego e renda. Então, Maracanãú é isso. Não para, não para, não para. Então, Maracanãú é isso.